Seguinte pessoal, hoje no vídeo a gente vai fazer aqui uma coisa bem legal Vamos ver aqui pessoal, simplesmente o Tomzinho e a Angela tomando conta do filho deles Isso mesmo, eles vão estar jogando aqui um jogo bem legal Onde eles vão ter que cuidar de um gatinho Então já sabe pessoal, deixa muito like aqui embaixo Não se esqueça de se inscrever, além de ativar o sininho Que a gente posta vídeos aqui todos os dias Se você quer ver mais continuações de vídeos do Tom e da Angela em outros jogos Deixa muito like aqui embaixo Ai meu Deus do céu Angela, eu não sei o que a gente pode fazer por aqui hein A gente tem um novo filhinho aqui que ainda não tem nome Eu preciso de dicas Pessoal, deixa aqui embaixo nos comentários dicas do filhinho nosso De um nome muito legal que a gente ainda não decidiu, não é mesmo Angela? É isso mesmo pessoal, deixa aí embaixo que a gente quer muito saber E agora Tom, a gente vai precisar brincar bastante aqui com o nosso querido filhinho Então vamos pegar aqui e vamos começar a fazer tudo que a gente tem que fazer Pra deixar ele mais feliz Ai ai ai, tadinho dele, ele é bem atrapalhado, parece até você Ai meu Deus do céu Angela, não é nada disso Ele é bem feliz e ele tá brincando e ele já cresceu até um pouquinho Olha só, ele já tá até um pouco mais velho Então ó, ele já tá com um aninho de vida Como vocês podem ver aqui A gente precisa colocar um nome aqui Mas isso vai ser decidido com vocês Então olha Tom, agora a gente vai ter que colocar uma caixa de areia pra ele Olha só, essa caixa aqui ficou muito fofa, cheia de flores É verdade mesmo Angela, ficou de verdade muito maneira, cheia de flores Olha só, ele gostou até que bastante disso Mas só que a gente vai ter que trocar um pouquinho aqui dessa areia, não é? Mas pra gente conseguir isso, a gente vai ter que jogar alguns minigames, não é? Alguns minijogos E o primeiro minijogo que a gente vai jogar aqui Vai ser o jogo de tirar totalmente esses micobrios aqui do dente do nosso querido bebê Vamos ter que limpar aqui tudo pra tirar essas cares que tem aqui Pronto, eu acho que a gente conseguiu tirar Então vamos começar a escovar aqui tudo isso Mas não me parece que tá fazendo muito efeito A gente vai ter que passar desse jeito aqui, eliminando mesmo Ai, 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 ai Não para de nascer Finalmente parou E o dente do nosso querido filhinho está ficando perfeito Olha, prontinho Agora ele tá super bem E ficou super irado, não é? Beleza, o nosso gatinho aqui tá super saudável E vamos continuar aqui a fazer várias coisas super legais Olha só, Tom Ele ganhou um pedaço de frango Com toda certeza isso vai ajudar bastante ele Então vamos pegar aqui pra ele comer essa coxa de frango Vamos ver aqui se é muito fofinho isso ou não Come aí, filhinho Ai, 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 ele acabou de comer e já ficou preguiçoso Mas olha, eu acho que a gente deveria, Tom, fazer mais atividades aqui, não é? Por exemplo, levar o nosso querido filhinho pro banheiro Ai, ai, ai Vamos ver aqui o que ele vai fazer Opa, eu acho que agora ele vai tirar uma sonequinha, não é? Pra ele dar uma pequena descansada E foi isso mesmo que aconteceu É verdade, Angela, deu muito certo E olha que fofinho ele aqui com a chupeta Então vamos brincar aqui com ele com isso Vamos ver o que pode acontecer, ó Ele vai começar a brincar com a bolinha Rodou piano Eita, caramba Calma, garoto Não fica pulando assim, não Ai, ai, ai Ele já tá todo atrapalhado E já chegou no nível 2 Isso já me deixa super feliz Quando ele chegar no 5 Provavelmente ele já vai dar uma pequena crescida, não é? E vamos ver como é que o nosso querido bebezinho vai ficar Ai, 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 pessoal Eu acho que ele tá querendo tirar uma sonequinha assim da boa, não é? Eu acho que a gente pode esperar Ou então comprar uma poção pra ele acordar Que foi exatamente aqui o que eu fiz Pra passar um pouco mais de tempo Acorda, preguiça Tá na hora da gente fazer mais atividades por aqui, hein? Vamos ver Agora sim ele acordou E eu acho que ele vai precisar comer Ele vai comer aqui um ovo frito Eu não sei se gatinho desse tamanhico aqui pode comer essas coisas Mas eu espero que sim É, eu também espero mesmo, Tom Porque eu não quero que o nosso filho fique assim morrendo de fome Olha só, olha eu aqui toda linda Ai, 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 verdade Mas é só um anúncio Então tá, agora a gente vai ter que levar ele aqui Pro lugar pra ele fazer o xixinho dele martinal Pra ver quem sabe a gente não consegue evoluir ele pra um próximo nível, não é? Isso ia deixar as coisas bem legais e bem divertidas Olha, conseguimos mais um pouquinho Vamos deixar ele brincar aqui de novo E vamos ver aqui os minigames Porque eu quero ver Já pensou os minigames Dar uma mega ajuda pra ele crescer? É verdade Então a gente tem que olhar aqui super bem todas essas coisas, não é? Então vamos dar aqui uma pequena olhada E olha só, Tom Dá pra gente customizar aqui tudo Dá pra gente ver muita coisa É mesmo, hein? Isso aqui é muito legal A gente pode ganhar prêmios se a gente jogar o jogo todos os dias Dá pra gente comprar A gente tem que fazer isso aqui outra coisa E ainda tem como a gente trocar o pelo Mas pra trocar esse pelo e fazer essa customização Custa bastante caro, né? A gente vai precisar primeiro evoluir aqui pra um próximo nível das coisas Pra ver se a gente consegue fazer pelo menos isso Então tá Pessoal, agora a gente vai começar aqui a jogar alguns minigames Então vamos ver aqui o que a gente vai fazer Primeiro, pessoal Vamos fazer aqui algumas batatas fritas aqui pra gente Pra ver o que a gente consegue fazer desse jeito, não é? Então vamos passar pra cá e tcharam Tá pronta a batata frita Onde a gente vai conseguir pegar isso aqui Beleza? Vamos ter que fazer esse montão de coisas Pra que a gente não fique ferrado Então, beleza? Assim a gente vai conseguindo fazer bastante coisa E vamos entregar aqui isso Ahn... Como é que faz isso, pessoal? Eu não tô sabendo muito bem, não Como é que faz essas coisas Mas eu acho que a gente tem que juntar duas coisas assim, ó Beleza? Conseguimos! É isso mesmo! Ai, ai, ai Ai, Angela, eu não me imaginava que eu ia ter que fazer aqui batatas fritas Pra ter bastante dinheiro pro Tomzinho, né? Pro nosso querido filho Ai, 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 ai Verdade! Mas olha, é bom que você tá fazendo alguma coisa, né? Não tá dormindo o dia inteiro, seu preguiçoso Ai, não fala assim comigo não, Angela Que eu fico muito chateado Mas, ó, pelo menos conseguimos isso Vamos pegar aqui Ganhamos muitas coisas boas Ganhamos aqui também bastante moeditas pra gente E olha só Conseguimos aqui bastante coisa legal Olha! Também tem até um jogo de cachorro Se o pessoal quiser A gente pode fazer até uma aventura aqui Então tá beleza Acho que a gente vai ter que comprar alguma coisa por aqui Algum desses brinquedos Vamos comprar esse Já que a gente tá cheio da grana E vamos ver aqui o que é que esse brinquedo vai fazer Ah, é pro gatinho, né? O nosso querido filho meio que tentar escalar Pra ele aprender a fazer várias funções e coisas diferentes Que maneiro! Na minha época não tinha isso não, hein? Ai, 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 ai Muito maneiro! E eu curti de bastante também Ai, Angela O nosso querido filho aqui tá com muito sono Então vamos deixar que ele tirar uma bela soneca Só que não Vamos usar aqui mais uma poção de novo Pra fazer ele acordar aqui O mais rápido possível Mas eu acho, Angela Que a nossa aventura aqui no dia Foi muito boa E foi muito produtiva Não foi? É verdade Foi bastante produtiva E foi muito legal Verdade Eu gostei bastante também Então já que a gente tá precisando aqui A gente vai ter que jogar alguns minigames, pessoal Antes da gente ir embora Porque a gente precisa por aqui fazer algumas coisas Ai, ai, ai Eu não tô afim de fazer festa das comidas Vamos ver aqui os minigames que a gente tem Por exemplo aqui O minigame do chuveiro Onde a gente vai ter que molhar ele, não é? Então vamos ensabuar ele Pra ele ficar limpíssimo da silva Vamos fazer isso aqui também Pra fazer vários tipos de esponja Vamos colocar esse pouquinho aqui também Beleza? E agora vamos tirar aqui totalmente Essa espuma que tem aqui por perto Agora a gente põe aqui Acho que mais xampus, não é? A gente esfrega de novo Pra ficar desse jeito Olha, a gente tem que fazer aqui Bastante coisa desse tipo Pra gente conseguir bastante moedas E... Tcharam! Ainda não foi? Caraca! A gente precisa... Ah, agora a gente precisa secar ele, né? A gente não pode deixar O nosso querido filhinho molhado É, né, seu boborca? Você tá aprendendo isso agora? É, né? Mas bom, anjo A gente já fez aqui bastante coisa Antes da gente ir embora Já que a gente tem um pouco mais de dinheiro Vamos alimentar aqui O nosso querido filho de novo Vamos levar ele lá no banheiro E depois vamos deixar ele ter Uma ótima noite de sono Bem tranquilinha, não é? Porque ele precisa dormir Pra ele crescer E ficar mais forte E mais bonitão Igual a mim Então tá Vamos levar agora ele aqui no banheiro No troninho Pra ele conseguir fazer alguma coisa A gente tem dinheiro pra comprar isso? Temos também Então vamos usar esse aqui agora Pra ele terminar de ir no banheiro E vamos deixar o nosso queridíssimo filhinho Dormindo por aqui Logo após ele terminar de fazer E usar o banheiro, não é? Prontinho, deu certo E vamos levar ele aqui Pra simplesmente poder tirar Uma ótima soneca Mas a gente também não tem lugar aqui Pra ele dormir Ai, meu Deus do céu Isso aqui deixa as coisas mais complicadas Então antes da gente ir A gente vai ter que jogar Um novo minigame Vamos ver lá Lá quando ele tiver um pouquinho doente Olha Parece que o nosso querido filho Está com um pouquinho de febre Então vamos fazer aqui a medição Ele está com 38 graus Ai, 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 ai Vamos ter que fazer isso Porque ele está com gripe Então vamos fazer isso Vamos fazer ele tomar um remédio Beber uma aguinha Tomar o xarope também E agora isso aqui Pra parar de espirrar, não é? Pronto Conseguimos e ganhamos aqui Bastante moedas Então deu super certo aqui O nosso Isso é verdade, hein? É bom que agora ele está super bem E vamos poder pegar aqui E comprar uma caminha Um pouco melhor Pro nosso querido filho aqui Poder dormir Então podemos deixar agora ele dormir aqui E parece que a nossa aventura aqui Finalizou Mas então, olha galera Se você quer ver mais vídeos aqui Cuidando do nosso querido filho gato E também da nossa gatinha Deixa muito like aqui embaixo Não se esqueça de se inscrever E de ativar o sininho E tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri